Eu sou apaixonado pelo tema que traz e parece-me que vamos seguir as pisadas e apaixonar-me-nos pela sua interpretação. João Paulo Ferreira. 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 Amém. 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 me impressionou é o sentimento com que tu cantas este tipo de música isso é que é mesmo arrepiante nós vemos-te entrar e tu respiras e vais e a partir daí é a tua viagem e é uma viagem que nos leva dentro de ti, dentro das tuas emoções e achei lindo tu não escolheres um tema normalmente as pessoas que vêm aqui cantar este género escolhem temas em que de repente vão acabar lá em cima e para mostrarem que têm a voz toda não, tu conseguiste mostrar que tens a voz toda e eu fui mais arrebatadora ainda por ser um bom gosto, por ser um tema que é de uma certa forma contido, mas que mostra a tua voz toda, quer dizer e realmente muito difícil e passei completamente com isso, a tua escolha não só a tua técnica que já foi dito aqui, mas a tua escolha inteligente para aquilo que vieste aqui fazer não vieste só mostrar a tua voz incrível que toda a gente sabe que tens vieste mostrar o artista incrível que também és por isso votem lá em casa isso também João Paulo é um saber fazer é um saber escolher não é? é ir pela subtileza era esta a opção era esta a opção era justamente funcionar como um espelho passar e depois ser retribuído de uma maneira assim carinhosa e era justamente essa a ideia a leveza a leveza portanto uma escolha atípica dizia a Cuca mas de facto a tua vida tem sido feita também escolhas elas se calhar atípicas e que te têm feito feliz nomeadamente este feliz que não é acaso mas o momento em que decidiste viver em Portugal e por amor por amor exatamente porque a música já une as pessoas e a música me uniu até Portugal e é o amor e tens que cá o teu amor também hoje e tens que cá o meu amor é que é a apoiar do que você bem vindo tudo bem ter este apoio imagino que seja muito importante quão importante é passar pelo Got Talent trazer esta música ao Got Talent é o que eu falei é um grande desafio ela acha que o Pianga sempre pensa em cantar em algo assim televisivo que pudesse realmente mostrar um pouco mais do meu outro lado mais largo no canto barroco então com menos agilidade e há um palco que é mais especial do que outros palcos tal que fez é um palco o maior palco de talentos do mundo não isso também influenciou não? influenciou é aquilo que eu falei eu sou fã do Got Talent é fã do Got Talent como não e nós somos fãs do João Paulo Ferreira é inequívoco 760-10-20-03 é o número que tem de decorar e de ligar muitas, muitas vezes quiser que o João Paulo marque presença na final não deixe de marcar 760-10-20-03 João Paulo Ferreira muito obrigada ogement que o João João tá bom que o José e o João Constantino que o João zoa que o João é sério Abertura